Música Galera, botamos pra vocês mais uma live aí com o Dead by the Light, todos bem vindos aí Tem uma live gravada pra ouvir pra vocês aí, tá? Tá aí meus amigão jogando aqui, o fogo do Hermes no Discord Bora O pintão de fogo tá na área aí, o que é o Hermes? Colocou pra nós mapa aí de fogo? Qual você colocou? Ah, que bom que é você! Ei! Ah, a menina falou em português, falou em português ali agora, agora que eu vi E o Hermes tá falando? Colocaram a fala em português no boneco ali agora? Entrou, mas ele saiu aí já, foi dormir E aí 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 Eu também caíste dele. Ahhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhh Ahhhhhhhh Ahhhh Ahhhh Siga de dar o aeroselar Segue de dar o aeroselar Criado de arroz Ahhhhhhh 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, é boa. Ah, é boa, demorou. Ah, é o Firelight 84, você baixa pra jogar aí, mano. Na Steam, é, é da hora ele. Baixa na joga aí, depois, é da semana, nem tudo joga aí. Será que ele vê aí, você tem que ver. Galera que chegou na live, tá vendo essa live aqui, galera? Isso aqui é uma live que tá ao vivo pra você, mas é gravada, tá? Obrigado, tu tá curtindo a live, tá? É um amigão aqui no Discord, meu parceiro do BBD aqui, o nosso de fogo, o Capitão de Fogo aí. Aqui é um pireio de fogo, né? 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 O que é isso? 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 Cadê ele? Estão mudando! Estão mudando! Ai porra! Se debater no corpo do cara! O cara nem se debate... Muito foda! Ele é muito burro! O cara nem se debateu de fogo Nem se debateu Porra, ele é foda É tanto, o cara nem se debateu Acabou de salvar ele Ah, muito enrolado aquele cara que não tomou dano para ele É, 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 tá bom Estou indo aí, mano Oxe, o que foi ele O cara foi escondendo um armário ali, eu acho O cara foi escondendo um armário ali, eu acho É, é, é Corre, corre, corre Cadê o selec fanoide? É, mano Cuidado que ele está aí, cuidado que ele está aí Ah 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 Olha, pegou de fogo Vai para mim Cadê ele? É, está difícil demais Ele está derrfado Ele já pegou o cara Apimentou o cara de fogo? Deixou o cara no chão lá? Ele está vindo aqui Ele quer finalizar a partida Malandro ele, hein? Ele já pegou o cara Comigo? Ele já pegou o cara O cara nem se curou É foda bicho Pega uns caras atrapalhados O cara nem se curou Até por causa de ter se curado É treta O cara nem se curou A bicha é treta demais Não está fazendo milagre não Não dá Não dá Não dá Dá para pegar essa partida É uma coisa boa O cara jogou é muito atrapalhado Muito muito atrapalhado Não dá para pegar essa partida Não dá para pegar essa partida Eu acho que já, mano. Rapaz, eu tô sem lanterna com os meus personagens e não tá acreditando, mano. A gente tem duas lanternas, velho. Cadê a menina? Ela entrou aí? A Mariana? Cadê ela? Ela caiu do jogo? Ah, ela entrou aí de fuga. A menina já pegou a caidante aí. Coloca a mapa aí, bora. Coloca aí qual que não veio, deixa eu ver. Coloca o panto do remanço, bota ela pra lá. Ela planta uma chave aqui, se vou morrer, mas ele pega a minha chave. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que fez? Já está encarando ele aqui. Porra, cadê o bavô aqui? Tchau. 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 O que é isso? Eu vou тестar. Aaaaah! Olha isso de novo! O povo, velho, nem maculha aconteceu... Estava fazendo um girador, mas não sei onde estava o girador... Não, 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 não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê ela? Nossa ta comido, salve ele de fogo Olha isso, eu já tinha pulado e andado, ele imensa eu ta pulado de fora na janela Não, 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 não... Muito ruim, cara Aaaaaah! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha o que aconteceu, tá na cara do grupo? Deixa ela entrar, a senhora já caiu, entrou aí de fogo? Deixa ela entrar, a senhora já caiu, entrou aí de fogo? Deixa ela entrar, a senhora já caiu. 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 E aí 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 E aí